Ótima audiência, atrai ótimas oportunidades de fazer excelentes negócios. A rede Selinalta de Comunicação apresenta seu novo plano promocional, Integra Sudoeste. Nele você poderá integrar os nossos três veículos de comunicação, a Rádio Selinalta, a Movimento FM e a TV Sudoeste. Tudo num só plano, com um preço imperdível. E tem mais, ainda concorrer a viagens para Porto Seguro Bahia. Serão quatro noites de pura magia. Entre em contato com um de nossos consultores de vendas ou ligue 46-2101-2244. Anuncia aqui! Rede Selinalta, sempre juntos!